O que joga? Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brama Jamas, amiguinha, que gostar Tá chocada, bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brama Jamas, amiguinha, que gostar Quem fez ele falar wallah Quem fez ele falar wallah Rel的時候 Quem fez ele falar wallah Lando ele dolendo Ok? Vai ser pá, pá, pá Mala essa pautada Simbora aí Simbora aí Olha a sua alegria Mais amada O bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar na prava Chama só a minha guia E gostar da que é chorar Bora, bora que hoje é dia Vou lançar na prava Chama só a minha guia E aqui gostar Simbora aí É coisa de voltado É coisa de voltado Ela só quer sonar Não vai ser pá, pá, pá Olha só, pá, pá Ela só quer sonar Simbora aí Seja, 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 seja Seja, seja, seja Tchau, tchau